Olá meus amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal, desde já obrigado pela audiência. Hoje é segunda-feira, são 7 da manhã, já estou liberando essas duas belezinhas aqui que eu vendi, uma do Descane 24 e uma do Descane 80. Eu estou aqui para mostrar para vocês, estou aproveitando para exemplificar qual que é a diferença de uma 120 para uma 80, para uma 24, para uma 48, porque as pessoas me perguntam isso sempre, qual sanfona que eu compro e não está ligado somente ao tamanho dos baixos. Claro, a quantidade de recursos e etc vai mandar muito, né? Beleza. Ah, e antes de tudo eu quero mostrar para vocês, outro dia eu tinha mostrado uma rampazo, uma rampazo que eu estava trocando teclado, troquei teclado, fiz estampa, tá bom? Essa aqui é de cliente, está faltando acertar a mecânica debaixo dela e fazer mais uns outros detalhes, mas está vendo? Olha que sanfona mais linda que está ficando, ela estava outro dia ali, para quem segue no canal, no vídeo ela estava com as teclinhas todas numeradas assim, é essa sanfona, olha a diferença, tá vendo? Olha a diferença, tá bom? Esses reparos você faz, Tiago? Eu faço, meu amigo, eu faço, faço opinação, fôle, tudo a gente faz, tá bom? Aqui amigos, essa aqui é uma sanfona que está vendida, vende por 1.600 reais. Outra dica, quando eu vendo a sanfona, no título do vídeo, ao invés de estar escrito, vendo, está vendida. Quando você olhar, está vendo, é porque eu ainda não vendi, se eu mudar o título para vendida, é porque eu já vendi, tá? E tem vendido rapidinho, a demanda é muito grande, mas devagarzinho a gente vai atendendo todo mundo. Galera, essa aqui é a sanfona que eu vendi por 1.600 reais, faz 24 baixos. Ah, Tiago, dá para tocar? Dá para tocar, claro, dá para você tocar, a sanfona é boa de som, só que assim, não é só a quantidade de baixos que é limitada, ela não tem registro, é um registro só, o número de teclas é menor, tá? Mas se você for... Mas se você for tocar as coisinhas que o iniciante vai tocar, que é... É... E... E... Beleza? Dá pra você tocar de boa Dá pra tocar uma feira de manga aí, Tiago? Dá Só que o timbre Ela tem os baixos pra isso Mas o timbre não vai ser aquele timbre Que, né, ó E os baixos também não vão ser completos, ó Só que assim O timbre não vai ser aquele timbre Que você precisa Ah, pra você tocar um dominguinho Esse negócio assim Aí você já vai complicando Né? Uma musiquinha Uma musiquinha mais simples É melhor pra você tocar, né? Tá Viu essa aqui Vamos aumentar Vamos dobrar os baixos Vamos pra 48 Essa aqui, galera Vai estar disponível à venda também Mas eu quero mexer na afinação Já que eu não Eu não sei se eu vou dar só uma conferida Ou se eu vou fazer tudo Porque eu não tô gostando muito da afinação dela Tá? É uma 48 baixos Toda esquina Você já tem dois registros Ó Já ele tem essa de voz Tchau Tchau Música Mais teclas Música Tá vendo? Você já tem mais teclas Se você quiser tocar o Você já pode tocar em mais tons Música Então assim Você já tem mais recursos É a sanfoninha que vai dar para você tocar As músicas populares A maioria Vai faltar algumas teclas Registros você não tem A quantidade de registros Maiores Mas dá para você tocar Já é uma sanfoninha que começa A se atender melhor Para você aprender melhor Essa aqui é a 24, 24, 1600 Essa aqui é uma faixa de 3,500 Essa aqui é uma super 5 Com 80 baixos Toda esquina Ela também está vendida Já estou despachando ela Aí galera É uma sanfoninha Terça de voz Quinta nos baixos Os tons Você já tem mais recursos Qual é a diferença Da 80 para a 720 A 80 A 120 tem mais teclas aqui E mais teclas aqui Tiago Como que eu faço Para descobrir se é 80 ou 120 Sem ficar contando os botões Se começar com duas teclas pretas É 80 Se começar com três teclas pretas É 120 Tá? É simples Se você olhar aqui Se tiver três teclas pretas É 120 Se você tiver duas teclas pretas É 80 Tá? É uma sanfoninha Bem melhor Né? Ó É uma sanfoninha Aí tem mais timbre Ó 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 Violinho Ó 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 Dá pra você tocar a maioria das músicas? Só que o timbre não tinha Por exemplo Se você for tocar um dominguinho O timbre não é aquele timbre O timbre não é aquele timbre É É Pra você tocar certos tipos de música O Aí vamos lá Aí beleza Aí tem a sanfona 120 Tiago existe 140 baixos? Existe 140 Só que o 140 O que que ele tem de diferença da 120? A 120 são seis carreiras nos baixos Eu queria ter uma 120 mais simples pra mostrar Eu não tenho outra hoje Eu só tenho essa aqui que é quarta de voz com dupla ressonância Tá? Ela é quarta com dupla É uma sanfona premium É uma sanfona das melhores configurações de sanfona Tiago Tiago tem quinta de voz Tem mas é pesado É ruim de tocar É um chumbo Tá? A quarta de voz com a dupla é a melhor É a melhor configuração de sanfona De qualidade de som? É Tá? Tem gosto diferente? Já tem Beleza Tem Mas assim A quarta com dupla é a melhor configuração Nos baixos É São seis carreiras por vinte Eu nunca vi uma quarta com dupla ruim Porque se ela é uma sanfona quarta com dupla É uma sanfona melhor Então assim A fábrica caprichou mais A madeira é uma madeira melhor É As vozes são as vozes melhor Entendeu? É a mesma coisa vamos supor Se você for comparar os carros de entrada Com um carro ou um sedã mais premium É difícil você achar um carro que seja ruim Porque ele já é um carro completo Né? Então essa é a comparação que eu faço Pra você conseguir entender De notas vai ser bem equilibrado Né? Vai ter tudo que você precisa E de som Né? A diferença é bastante grande É 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 Amém. Eu posso dizer que tem vários regiços. Mas se você for tocar um dominguinho... O timbre encaixa muito mais. Vamos trocar uma música. Então a diferença de timbre é essa. Não é só de... Agora, Thiago. Um Autodeskine Super 5. É 80. Um Autodeskine Super 6, 120. Terça de voz também. Em som, vai mudar muita coisa? Não muita coisa. Tá? Não muita coisa. Então, assim... Em timbre é quase a mesma coisa. Só que você vai estar safando um pouquinho mais completa de teclado. Que faz diferença. Para quem é músico profissional, faz. Essa carreira do diminuto aqui, ó. A gente aqui no Brasil tocando essas musiquinhas populares, a gente nunca vai usar isso. Então, um oitentinho vai te atender. Mas é claro que o recurso vai ser melhor. A quarta simples, Thiago, sem dupla ressonância, é bacana. A quarta simples é bacana. Porque ela tem esse pículo, né? O som do... Essa requinta no máximo e faz uma diferença. Né? Já da terça para a quarta, já dá uma diferença muito grande. Tá? Então... Assim... Então, vamos lá. Thiago, eu sou iniciante. Qual dessas safonas eu vou comprar? Um a vinte e quatro baixos. Boa igual aquela que eu mostrei. É difícil achar. Num preço bom. É até hoje a primeira que apareceu para mim boa. A quarenta e oito de toda a esquina. Já começa a aparecer. Né? Uma super cinco. Tem também. Só que a pessoa por aí, às vezes, exagera um pouquinho no preço. A gente vende num preço mais tranquilo. Então, assim... É... O que que você vai tocar? Qual que é o propósito? Você é um iniciante? Você vai tocar em casa? Você tá com pouca grana? Uma quarenta e oito? Pode te atender. Uma oitenta pode te atender. Quem vai decidir qual o melhor sanfona é você. O grau de dificuldade não muda. De novo. O grau de dificuldade não muda. Uma sanfona vinte e quatro baixos. Uma... Uma... A gente fala melhor por causa do preço. Ser um preço acessível. A melhor custo-benefício hoje, eu acho, que é um oitenta. Uma oitenta. Uma cento e vinte. É... vai ser o melhor custo-benefício que vai te dar mais recursos por um preço mais acessível. Conseguiu entender? Essas são as diferenças da maioria das sanfonas. Eu queria ter uma terça para mostrar, porque é um grau muito grande de diferença dessa para essa. Mas em breve a gente tem também e a gente mostra. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Me siga no Instagram, Thiago Moraes MG ou Rei da Sanfona MG. Obrigado pela audiência, boa semana para todo mundo, um ótimo trabalho para todos, aquele abraço. Valeu, galera! Obrigado!